E o Camarim acabei de descobrir que é um caminhão de carga Esse é o Ivan, é o batera, percussionista Esse é o Rodrigo Baixista Eu tô me sentindo no circo de verdade Esse daqui é Cauê Procópio E aí mano, beleza? Bem-vindo ao Camarim aqui Se quiser comer um negócio aí pode comer Tem um chazinho, um cafezinho Como que é o nome disso em francês mesmo? O Ivan, qual o nome disso daqui em francês é coração? Croissant Croissant Não, é lerbitan Não, tem que dar uma vibrada aqui Croissant, ele leva um tipo diferente de trigo do que do lerbitan Água, café, pros músicos Esqueceram de colocar o queijo no croissant A menina já fez a correria de buscar Ó, legal, muito bom Vamos parar de filmar Esse é o Cris que tá filmando Depois eu vou ver a qualidade de filmar Esse moleque O queijo no croissant É o Cris que tá filmando O Cris que tá filmando É o Cris que tá filmando Obrigado.